Salve, 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 artista independente, tô aqui novamente, vamos lá, hein, produtor musical, compositor e cantor na área, pra quem não conhece, né, pra me apresentar, se não ficar difícil, e se você quiser avançar de nível de verdade na música, que ó, eu mesmo te ensino, tá, tem as opções, avanço vocal, produção musical, produção no celular, violão, teclado, clica no link da descrição, ó, o quê? Ah, tá, não, que eu tava com outra aba que eu vou reagir depois, mas eu falei, ué, eu não ia reagir, tropa da Vents, então é isso, mais uma da tropa da Vents aqui, medley mais kickback, né, então, vamos lá, cara, esse vídeo aqui é pra gente, é tipo, nossa rotina matinal juntos. E aí, rapaziada, de gravar, nós é mó criativo, nós é capaz, mano, nós é capaz de fazer isso daqui, a gente soa muito com ter a nossa autonomia, a gente tá tendo, tá ligado, mano, nós tem a equipe monstra aí, pra nós. Quer ver que é zoeira? Nós tem a gente pra gravar, nós tem equipamento, nós é abençoado, mano, então vamos agradecer fazendo o nosso melhor, e vamos pensar que não é só o conteúdo pra virar, mano, vamos se divertir, tá ligado, fazendo bagulho, nós vai viver das nossas rimas, nós tá vivendo, e a nossa arte, tá ligado, vamos alimentar, vamos fazer, mano, a gente tá mudando um pouco o cenário do freestyle, tá ligado? Isso é importante pros caras que são da música, da arte, achar que só eles fazem arte, mas nós, quando nós pegamos a nossa cabeça, a nossa culpa pra pensar, nós fazemos isso aqui, tá ligado, rapaziada? Mano, cara que acha que só eles fazem arte e que improviso e não é arte, mano, primeiro que o improviso vem da poesia, né, cara, o bagulho é poesia pura. Eu vejo muito o mando da música, então tem exposição, um minuto pra seitar aqui e organizar um clipe, igual a gente tá fazendo, organizar um vídeo, um curta-metragem, e mano, palmas pras nossas ideias, hein? Aproveitando o que é isso que eu quero fazer, hein? Aproveitando o que é isso que eu quero fazer, hein? Pô, vamos gravando, pô, se der certo, deu certo, tá bom, vamos passar. Já tá gravando, já tá gravando, já tá gravando, olha ali, ó, tá gravando, tá gravando. Um, dois, três, o Tropa da Bentes? Dois. 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 Dois, começa aí. Dois, começa vocês explicando. Então começa vocês vai perceber quando começar, o Tô tá aí, meu mano, pra bolsa, eu vou entregar. É tão autoexplicativo que nós nem precisar explicar, mais abençoado que isso é só se eu desenhar. Pode desenhar. Desenhar? Tô, 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 U, Ô, Grr, Du. Tô, 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 Tô. Do nada. Viver numa vida de ganhos e perdas, isso é incomum. No fim de semana eu ligo pra ela, só ganho fumar um. Ligo pra ela, às vezes, ela que liga pra mim. Ah, eu ligo pra ela, não. Eu não ligo pra nada e nem pro bim. Eu tô na favela, tipo... Mano, só que, véi, aconteceu isso já uma vez na tropa da Vents, que o beat tá muito alto, tá ligado? É a voz dos caras, tipo, bem apagadinha assim, pô. Às vezes deixa o beat na moralzinha, né? Porque às vezes não dá pra ouvir direito. Procura! Eu sou o mano meio clínico. Caralho! Eles querem ser louco, o negão faz tudo de frio. Tudo de frio! Porra, bala! Fala sobre os novos microfones da Vents. Já estão à venda no site. 50 reais você pode adquirir o seu microfone da Vents. Então não perca que é só essa segunda-feira, hein, rapaziada. Geraldo, ele é maravilhoso, né? Tropinha, o vídeo de hoje é... Kick back. Ah, que aquele ali era bastidor, né? Tipo, eles estavam fazendo free só de zoeira, né? Tipo, os caras almoçam free, jantam free. Mano, se você gosta de uma perguntinha pesada, uma resposta pesada, cola lá no Yahoo. Quem começa? Quem começa é o WM, Flow na base. Ele começa bem. O cara é o melhor flow que eu... Vamos, WM? Vai, moleque! Flow, WM! Nerd e WM! Flow em the base! Palmeirense na veia, velho! Será que às vezes os caras pensam... Caralho, eu não sei nem mais o que rimar, velho! Vai botar a mão! Palmeirense na veia! Arroba a pergunta, tio! Arroba a pergunta, tio! Vai com uma brincha as palmas! Uou! Uou! Pega a mão! Uou! Aí, mata na pergunta, viado! Pega a ele! 1, 2, 1! Macrão, o que você faz as tretas? Matinho! Agora sim, caralho! Quando divadjuga se moscai pega uma mina! Aí você tá ligado, continua tranquilão! Acenda um baseado de boa, dona um tragão! Meu parceiro, qual é a próxima contratação, Puximão? Jogador de seleção! Eu quero isso! Eleio construção! E aí, Augusto Melo? Fica ligeiro, irmão! Olha aí! Corinthians Palmeiras ou Santos? Meus manos! Ai! Um mano fino de canto! Eu tô canetando! Ai! Já foi Ghost Rider de alguém da cena? Sim! Inclusive, de todos dessa roda! Mas, pra mim, isso aqui não é um problema! Porque você sabe que eu escrevo umas letras foda! E aí, ele diz que você assistiu a lenda do Eng? Ghost Rider é aquele cara que tipo... Às vezes, porque as pessoas, tipo assim... Leigas, elas normalmente escutam uma música e elas associam... Por exemplo, essa música aqui do Justin Bieber, sei lá! O Justin Bieber escreveu ali! Nossa, ele deve tá passando por algo! E muitas das vezes não é ele que escreve, tá? Então, tipo, isso acontece muito! Então, Ghost Rider é aquele cara que escreve... E meio que a galera não sabe, tá? A lenda do Hank? A lenda do Hank? Tipo eu lá nas batalhas, rimpando no tic-tic! Que bagulho! Você gosta de bolacha, creme cracker? Não, eu quero ficar vestiada! Sem maldade! Tá ligado? Com Nescau jogando a minha! Você assistiu o filme do Bobby Marley? Assisti, mano! Disse, Malay! Porque tava assistindo com um amigo lá de Minas! Tá ligado? O nome dele é Novak, pegam as minas! Você prefere LOL ou Free Fire? Os dois pra mim poder curtir uma vibe! Porque o bagulho é jogo e dá pra tirar uma distração! E no final, quando eu paro, eu vou fazer improvisação! Qual o estilo musical que você prefere? Meu amigo qualquer um que tiver os moleque Que faz a rima que é fora de sério! Tem moleque, eu tenho um deck! Já como ali um ragamuff! Isso aqui, mano, funcionava muito num som, hein, viado? Qual um que tiver os moleque Que faz a rima que é fora de sério! Tem moleque, eu tenho um deck! Já como ali um ragamuff! Ainda não, mas já fui em vários dub! Cê tá ligado, meu parceirinho é de hoje! O bagulho é muito louco, a várias mina, vários poses! Aê! Você fala três gírias de Minas! Why so? Rimas! 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 Ela tem valor e adereça o bagulho! Você é da tropa do sempre? Vai, Levis! Tá ligado? A tropa do AdSense! Você tá ligado no caminho! Na tropa da Ventes falta um fora do eixo? Com certeza de cair o queixo! Por exemplo, Tonhão! Ficou foda essa, velho! Qualquer um que não entupanapa! Do rap me diga! Carai! Tudo bem? Com certeza! E você vai além? Vamos ver! No final das contas aqui eu tô pequenininho Se a sinta é rap, eu tô selena e não vou mais de cem! E aí, amigo, o que você achou de estar no nacional? Meu amigo, eu gostei, mano, que foi legal! Esse ano é sim, mas o preço vai vir, mas eu vou treinar pra mim! Prefere um neg lanche ou prefere um duplo cheddar? Eu prefiro um lanche artesanal que é barato na minha quebra! Tá ligado, meu parceiro? Nossa, mano! Esse aqui é aquela pegada mais zoeira, tá ligado? Tipo, só que, velho, é muito vibe assistir, mano! Mano, eu não sei porque Tropa da Ventes não pega tanto view, viado! Não sei, mano! É muito bom de assistir, mano! É muito bom de assistir, pô! Esse aí é Zique e a Camila faz ainda com o recheio! Mas agora eu vou vir te perguntando... Se você deu 2x0, merece terceiro? É claro que merece! É claro que merece! E eu vou explicar pro meu parceiro Porque o 2x0 merece terceiro Porque quem volta é o povo e meu parceiro o povo é preto! O voto de jurado ou da plateia? O voto dos irmãos das ideias Que eles ganham o final E vai falar se você ganhou ou não nacional E esse cara ganhou nacional justo? Não sei, meu mano, eu vou chegando no susto Rápido! Esse cara parece um arbusto Olha o tamanho do urso Muito bom! Muito bom! O que você já comeu no ragasso? Comer mais do que um rato Bagulho e o outro tá ligado Porque eu não tinha comida Fritava o rato em casa Bagulho e o outro As ideias... As ideias... Sabe o que é um lifting? Oi! Do griftes Por aí com carros importados Se você tá ligado Por aí com carros importados Comer mais do que um rato Vai pegar o tipo Vai pegar a pergunta tio Vai pegar a pergunta tio Vai pegar a pergunta tio Vai pegar a pergunta É Um brinco, uma corrente Um piercing no umbigo Depende do meu parceiro Adereços eu nem ligo Eu só queria mesmo fazer rima com os amigos Por isso que de muita benção Eu estou ungido Aí do rap você já usou Caralho Só que a minha mina é de gracinha Mano, melhor parte, véi Mano, para, véi, esse cara é muito foda, véi Esse cara é engraçado demais Mete outro túnico, isso aí já era Boi, caralho, a verdade dói Logo após, a falar a verdade Agora pra comunidade Acelera essa porra, não sabia que era quatro Tá na minha maldade Mano, deve ser muito da hora receber uns caras desse no estúdio pra compor, véi Os caras devem ter muita ideia Mano, mano, ei Tô matando esse cuzão Que ia achar que faz a rima, mas não faz Meu mano, pra mim isso é feio Pra mim você é gay Barreto, eu tô falando com você aí atrás Não é com mais ninguém Eu chego com a minha gang Meu mano, sabe que eu falo em linguagem de ensinais Aqui é tudo, ei Eu tô com o mano gay Que é o Big Mike Que tá logo aqui do lado Eu não vou falar que tá logo atrás Mas porque o cara é negão e me amassa Você sabe que agora tudo passa Eu tô rimando na praça, na caça Dos caras que falam das vaginas Chego bem pesado Tipo o Fred dela, meu mano É The Cyber Defect Tô rimando com muito respect Você sabe que eu chego pesado até você Enquanto o Falato Z3 tá fazendo react Eita porra Carai, pensa rápido demais, véi Muito bom, véi, muito bom Mais um vídeo aí da Tropa da Vents Eu gosto de assistir esse vídeo De vocês que acompanham o canal e gostam de mim Assistem comigo, não é mesmo? Então tamo junto Fui